E lembrando desse momento que tinha tempo pra fazer as coisas, imagina os encontros, né? Tinha tempo pra fazer as coisas, eu chegava e dizia pras pessoas Betânia, o que que você quer no camarim pra você, pra degustar, pra beber, beber Tim Maia, o que que você quer no camarim? O Tim Maia foi o mais engraçado que ele pediu 12, não, ele pediu 20 quindins Eu digo, mas 20, que? 20 quindins Aí, cara, eu levei vodka, levei uísque, gelo, sanduíche, não sei o que Ele não quis nada, ele não tomou um gole, um gole Ele só comeu os 20 quindins, comeu todos E cantou pra caralho, né? E não quis nada de bebida, nem nada Foi o mais engraçado que teve, assim Essa turma da Tijuca era maravilhosa, né? Essa turma da Tijuca era maravilhosa, né? É, muito bonita, muito bonita Tim foi outro que foi muito jovem, né? Muito bonito, muito jovem Eu sinto falta dele Sinto falta dele no universo, até musical